Deixa eu botar aqui o Isaac, vamos dançar esse reggae. Boa noite, Chico. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. Oi, Isaac. Chico, você que compra muito pelo site chineses, Alonso Express, Shopping, entre outros, sobre essa taxação aí que está dando o que falar, o que você acha? O que tem que acontecer? Uma solução? Será que as grandes empresas aqui do Brasil influenciaram bastante a tomada do governo atual para essa decisão? Forte abraço, Chico. Comente aí, não sei se você comentou sobre esse assunto, mas eu sei que você é consumidor desse site. Sim, bastante. Que compras. Valeu, forte abraço. Sou consumidor, Isaac, inclusive sou apoiado pela Blackview, que é uma empresa que eu gosto muito, tenho muito carinho pela Blackview. A Blackview é uma empresa chinesa de produtos de tecnologia, celulares, tablets, fones de ouvido, e eles sempre mandam para mim. Inclusive está vindo um outro celular. Esse aqui é o... Cadê meu Deus? Cadê o meu BV? Eu tenho o BV7000... Não, não está aqui. Está lá na sala. Eu tenho o BV7200, que eu mostrei para vocês, que é o celular, aquele celular porradão, né? Que é prova de chuva, prova d'água, prova de tudo, prova de choque. E eles estão me mandando agora, está a caminho, tá? O BV9300. Eles iam me mandar um tablet, só que a Yenping, ela achou melhor me mandar o celular. E depois eles me mandam um tablet. Eu falo, tá bom, mas eu quero tablet. E eles me mandaram um celular pancadão, bom pra caramba. E eles sempre têm custo-benefício. Então eu sou apoiado por uma empresa chinesa, que é a Blackview. Eu fico triste dessa situação estar ocorrendo. Mas, gente, eu já vi isso acontecer outras vezes, tá? Não é a primeira vez que isso acontece. E o que eu peço a vocês é calma, paciência, calma. Esse é o momento de dar uma segurada, tá? Não recomendo vocês importarem nada agora. Eu não estou importando nada agora. E eu estou sendo muito sincero com vocês. Eu não vou dar uma de pilantra aqui, dizendo, ah, compra aí, você vai ser taxado, mas está tudo normal. Não. Tem canal aí dizendo, ah, está tudo normal. Não está normal, não. E eu vou dizer outra coisa pra vocês. Por que que não está normal? E eu estou assistindo outros canais que estão alertando os seus inscritos pra não comprar nada agora, porque o bicho está pegando. E eu estou acompanhando canais grandes de importação e de gadgets, dizendo, ah, está tudo certo, está tudo normal. Aí quando eles viram o bicho pegando, aí agora eles estão dizendo, é, realmente. Então assim, pô, a gente tem que ser honesto com os nossos inscritos. Com as pessoas que confiam na gente quando eu digo, poxa, pode comprar esse celular aqui da Blackview. Porque o celular, o aparelho, é show de bola. O problema é o momento. Esse momento. Esse momento agora, primeiro semestre. Talvez daqui a um mês ou dois as coisas estabilizem. Mas agora, março, abril, o bicho está pegando. Tá? Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram que a Kemi Moto, que é uma loja, também chinesa, de produtos motociclísticos. Ah, obrigado. Tá aqui, ó. Aqui, gente. Obrigado, doutora Sara. Tá aqui, ó. DV7200. Tá aqui. Minha mulher trouxe. E tá aqui, ó. Esse aqui é da Blackview, tá? Produto que eu confio pra caramba. E é uma empresa que me apoia, gente. Uma empresa que me apoia sempre. E tá vindo o 9300. Só que é o seguinte, galera. A Kemi Moto, que é uma outra loja da China, que me manda produtos. Eles tinham me mandado três produtos. Luva. Olha só. Não foi nada de eletrônico, tá? Me mandaram uma luva. Luva. Me mandaram um kit de farol auxiliar. E me mandaram alforges laterais stank. Que são aquelas... Aqueles... Saddle bag... É alforge, tá? De lona. Nylon. Impermeável. Não tinha nada de eletrônico. Sabe o que aconteceu? Bateu lá no... Eu vou abrir aqui. Bateu lá na Receita Federal. Nem me cobraram a multa. Nada. Gente, não me cobraram nada. Bateu lá e disse... É... Aguarde. Deixa eu ler aqui o comentário. A mensagem da Receita Federal. Eu achei estranho porque saiu de Curitiba e foi direto pra São Paulo. Olha só o que aconteceu. É... Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Foi recebido no dia 20 de março. Ó. Deixa eu mostrar aqui. 20 de março. Tá vendo? Recebido no Brasil. Encaminhado no dia 21 pra unidade logística de São Paulo. Ué? Já achei estranho. Quando chegou aqui, ó. 21 de março. Entrada de objeto não foi autorizada pelos órgãos fiscalizadores. Quando chegou... Aí veio pra cá. Devolução autorizada pela Receita Federal. Foi devolvido. Aí aqui eu tô acompanhando se já chegou lá na China. Aí... O objeto devolvido. Aí tem aqui, ó. Objeto devolvido ao país de origem. E eu estava conversando com o Shilam. Que é o meu contato com a... Na Kimimoto. E o Shilam, muito... É... Muito educado, né? E essa situação... A loja... A Kimimoto não teve culpa nenhuma. Tá? Pode ser que eles não tenham... O que que tá acontecendo? A Receita Federal tá retendo quando não tá declarado da forma certa. O valor não tá declarado de forma correta. Quando as informações estão equivocadas. Então pode ter acontecido isso. O pessoal da Kimimoto não declarou de forma correta. E não... Não colocou os dados corretos. Aí foi direto pra Receita Federal. E aí ele entrou em contato comigo. Ele fez... Chico... É... Aconteceu algum problema. A gente não tá conseguindo mais... É... Confirmação de algumas coisas. Você pode verificar. E ele me deu o tracking. Né? O acompanhamento. Entrei lá. E eu tô sendo muito transparente com vocês aqui. Eu ia mostrar esses produtos aqui. Da Kimimoto. E... E aí eu falei... Shilam. Entrou na Receita Federal. E... Tá lá. Tô aguardando informações. E ele tá certo. E assim... Eu não vou ocupá-lo. É uma parceria que a gente tem, né? E aí... Tá bom. Vamos aguardar. E aí quando a Receita Federal sinalizou pra mim. E disse... Olha. Vai ser devolvida. Que bom. Porque pelo menos a Kimimoto não fica no prejuízo. Porque vai ser devolvido pro remetente. Tá? Pelo menos isso. A Kimimoto não ficou no prejuízo. E aí o Shilam fez... Ó. Assim que chegar aqui a gente conversa. Eu vou tentar mandar de novo. E aí qual é a diferença? As lojas chinesas já estão se ajustando à realidade agora aqui do Brasil. Qual a realidade? O governo brasileiro quer cobrar o imposto na fonte. Ou seja, você vai comprar o produto e você vai ter a opção de pagar o imposto no momento que você paga o produto. Então você vai comprar... Vou dar um exemplo. Você vai comprar uma luva no AliExpress. A luva custa... É... 100 reais. Você já vai pagar... Lá... Na hora de pagar ele vai botar o imposto é mais X. Ou você compra sem imposto e corre o risco de cair na Receita Federal e se lascar. E aí pode ser que a Receita lá cobre quando você chegar. Quando chegar lá na Receita pode ser que não cobre. E aí fica por sua conta e risco. Tá? Pô tio Chico, mas como é que a Blackview está fazendo com o BV 9300 que eles estão mandando? A INPING, ela me mandou via DHL e eles vão pagar qualquer imposto que ocorrer. Eles pagam. Entendeu? Qualquer situação eles estão lá monitorando e eles pagam já o imposto. E ela já está ciente. O que que acontece? Vou declarar tudo direitinho. Vou botar todos os dados certinho pra não dar problema. Pronto. A Receita vai lá, cobra o valor do celular, eles pagam e eu vou receber o celular. Pronto. É isso. Então qual é a minha sugestão pra vocês? Como ainda está muito turbulento, a gente não sabe ainda qual vai ser a postura do governo em relação aos impostos e o governo ele não vai simplesmente parar com ah, vamos acabar com essas importações até porque o governo ganha dinheiro com isso, ele não é idiota. E existe uma relação aí com a China e não pode simplesmente fechar pra não gerar esse tumulto de relação com a China que é um dos maiores importadores de produtos daqui da... A gente exporta, na realidade, nós temos uma relação comercial muito grande com a China. Então vamos aguardar. Esse é o momento de observar. Quanto tempo, tio Chico? Não sei. Pode ser 30 dias. Em 30 dias a gente pode observar já uma normatização do governo para com a China e as lojas e uma normalização dessas importações e de valores de imposto. Então agora, nesse momento, está tudo muito turbulento. Eu não recomendo vocês importarem nada. Eu tenho alguns produtos que eu quero importar. Microfone, iluminador, coisas mais baratas, sabe? Que eu tenho que melhorar aqui o meu estúdio. O meu estúdio já tem... Só esse estúdio aqui já tem 5 anos. Tá? Tem 5 anos aqui de estúdio. Eu preciso mudar algumas coisas no meu estúdio. Iluminação, eu preciso mudar. Então eu quero mudar. Então eu estou aguardando o momento para poder comprar esses produtos. Não posso comprar agora. Então eu estou aguardando. A mesma coisa com vocês. Eu vou anunciar produto em breve. Mas eu também vou ser muito sincero. Não é o momento de comprar. Se eu disser... Se você comprar um produto como um celular, peça para o vendedor fazer toda a declaração direitinha. Se custa 100 dólares, bota 100 dólares. Tem que descrever o produto certinho. Tem que fazer toda a descrição do produto. Celular, custa 100 dólares. Para você não ter problema com a Receita Federal. Tá? E é isso. Quem quer comprar, esse é o momento de observar e aguardar. Transcrição e Legendas por Quintena Cria